Olá, meu amigo! Como aprender com os meus erros? São algumas perguntas simples para a gente se fazer, observar, avaliar. O que deu errado? Dedique algum tempo a refletir sobre os seus erros. Tente discernir os fatos, não as suas emoções, os fatos. O que eu poderia ter feito melhor? Ao refletir sobre a situação, pense em coisas que você poderia ter feito melhor. Talvez você não se comprometeu o suficiente, talvez você faltou algum momento. O que posso fazer diferente da próxima vez? Pense no que pode fazer de diferente na próxima vez, para não reincidir no erro. Identifique estratégias claras que pode usar para não recorrer a velhos comportamentos. O que deu errado? O que faltou ser feito da minha parte? E como que eu vou proceder da próxima vez? Comenta aqui sobre um erro que você não irá cometer novamente. Muito obrigado. Eu sou Felipe Dib. Até a próxima aula. Como aumentar minha disciplina? Atitudes para você melhorar a sua disciplina. 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 Legenda Adriana Zanotto